O momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Mensagem do livro Chão de Luz, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Jéssica Xavier. Música executada pelo violonista Arthur Foratini Dias. Música Algemas Mentais Quantas vezes sentimos o nosso coração como se fosse pedra diante de problemas de tão difícil solução, diante de agressões tão violentas, diante de dificuldades que nos marcam a alma profundamente. Sentimos a incapacidade às vezes total para perdoar, para aceitar, para prosseguir, nos ombreando com aqueles que nos deram pão encharcado de fel para comer até o último pedaço. Mas, meus filhos, em qualquer situação, vence sempre aquele que, diante dos sofrimentos, das dores, reage de forma a não se prender, a não se algemar, a desafetos e a inimigos. O pensamento permanente ligado àqueles que nos magoaram não consegue romper os liames e é como se estivéssemos algemados, aquelas criaturas, porque algemados estamos pela força mental. São autênticas algemas cuja chave não está em nossas mãos. Por vezes, a colocamos na mão do inimigo. Por isso, filhos queridos, lembrem-se de que não existe melhor estado íntimo do que a libertação. E a libertação é desenvolvermos na alma tal sensibilidade, tal desprendimento, que nos proporcione a chance de sermos capazes de ajudar até aqueles que nos feriram profundamente, a alma e o coração. Se vocês soubessem como chegam felizes aqueles que não olham para trás, ou que olham para trás e são capazes de falar, para aqueles que estão diante de si, num horizonte pleno de luz. Fui capaz, fui capaz de superar, fui capaz de ajudar, fui capaz de vencer, fui capaz de esquecer, fui capaz de renunciar. Esses são os autênticos vencedores. Esses não só se libertam das algemas, como também permitem que aqueles que o feriram tanto, não fiquem algemados às próprias culpas, embora venham a ressarci-las, porque não está nas mãos de Deus julgar a culpa, mas nas nossas próprias almas. que Jesus nos amparo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.